Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos começar um vídeo novo de ASMR. Obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. E se vocês forem inscritos, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para mais notificações. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais notificações.